A paz do Senhor, amados irmãos, é uma imensa alegria poder estar novamente aqui com vocês, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer pastor Rosalvo, todo o ministério, por nos confiar, o altar dessa igreja para estar ministrando em nome do Senhor Jesus, eu confesso que eu me sinto muito feliz, muito honrado, estivemos aqui da última vez na vigília, né, e hoje estar retornando aqui é motivo de grande alegria, porque é onde o Senhor está a fartura de alegria, não é? Fico muito feliz também por estar acompanhado aqui do meu filho, querido Kaique, que hoje está fazendo parte comigo no ministério dos levitas, né, temos, antes da pandemia começar aí, como o pastor falou, temos viajado já quase que o Brasil inteiro já, né, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo, mas aprove a Deus, nós estamos neste momento mais reservado na nossa cidade, é bom que nós estamos visitando as congregações, conhecendo os irmãos, está sendo maravilhoso, né, Campos é uma cidade maravilhosa, a região de Campos é uma cidade abençoada. A paz do Senhor, Kaique. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui, levantem a mão e dê glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, amém. Irmãos, e o que eu tenho sentido de presença de Deus aqui, essa noite, aleluia. O céu está baixinho aqui, irmãos, aleluia. A presença do Espírito Santo é real aqui no nosso meio. Então, eu queria pedir para os irmãos separarem ali um louvor chamado o grande dia. O grande dia, que esse louvor enaltece o nome do Senhor de uma forma muito especial. Aleluia. Glórias a Deus. Se puder botar um pouquinho mais de grave aqui no microfone do Kaique, porque está bem agudo o microfone dele. Ei, som. Ei, é som. E você tem liberdade para adorar ao Senhor, para exaltar o seu nome. Ligue o seu pensamento no trono da glória. Aleluia. Aonde ele está sentado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esquece que ficou lá fora. Esquece a segunda-feira. Se concentre só na glória nesse momento. Amém? E é de lá que vem a nossa vitória. Vamos cantar. Nós te adoramos e te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Aleluia. Glorioso, exaltado, magnificado, é o nome do Senhor. Aleluia. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar aqui adoradores sinceros e verdadeiros, Senhor, autênticos. Aquele que está sentado sobre o trono É digno de honra, glória e poder Que habita no meio dos sete castiçais Seu rosto é como o sol ao resplandecer Seus cabelos são brancos como a neve E os seus olhos como chamas de fogo Os vinte e quatro anciãos o adoravam sem cessar Aqui a sua noiva Não se cansa de adorar Mas vai chegar o dia Que o veremos face a face E o adoraremos dizendo para sempre que é Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo O primeiro e último para sempre Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo O primeiro e último para sempre Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus? O Senhor, aleluia Quantos estão sentindo o sangue de Jesus? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Quantos estão sentindo a presença do Yeshua e a Mashiach? A Malerim, a Doce O nome que está sobre todo nome Aquele que venceu na cruz Aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia Mas vai chegar o dia Que o veremos face a face E o adoraremos dizendo para sempre Seu nome está acima de todo nome Recebeu todo o poder nos céus e na terra A chave da morte e do inferno tem nas mãos Se entra na batalha a vitória é certa Demônios principados se sujeitam a Ele Sua glória não divide e o poder é só dEle E das suas mãos não há quem possa escapar Diante dEle todo gelo tem que se dobrar Eu tenho uma palavra profética pra você nessa noite Sabe aquele teu filho que tá lá fora, aquele teu marido Ele não pode escapar das mãos do Todo Poderoso Aleluia Seu nome está acima de todo nome Recebeu todo o poder nos céus e na terra A chave da morte e do inferno tem nas mãos Se entra na batalha a vitória é certa Demônios principados se sujeitam a Ele Sua glória não divide e o poder é só dEle E das suas mãos não há quem possa escapar Diante dEle todo joelho tem que se dobrar Seu nome está acima de todo nome Seu nome está acima de todo nome Recebeu todo o poder nos céus e na terra A chave da morte e do inferno tem nas mãos Se entra na batalha a vitória é certa Demônios principados se sujeitam a Ele Sua glória não divide e o poder é só dEle E das suas mãos não há quem possa escapar Diante dEle todo joelho tem que se dobrar Santo Ele está esmagando os principados e as potestades de poço gordo nessa noite Todo demônio da prostituição, do alcoolismo, dos vícios Todo mal seja sujeito agora ao nome daquele que é santo Barreiras espirituais não suportem o avanço da Assembleia de Deus Central Em poço gordo para a glória de Deus Glórias a Deus Vamos passar para uma breve meditação da palavra de Deus Nesse momento Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Ezequiel Do profeta Ezequiel no capítulo 47 Eu tenho alguns pensamentos aqui Que o Espírito Santo compartilhou meu coração Para estar compartilhando com vocês Ezequiel 47 Aleluia, louvado seja o nome do Senhor A partir do versículo 1 Eu estava orando pela madrugada já há alguns meses E o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração Enquanto eu lia o livro de Ezequiel E até então não tinha ministrado ela ainda E deixei aqui guardadinha Mas só que quando passou o Rosalvo Ele me falou a respeito da ministração aqui da festa Deus, Ele falou muito forte no meu coração Que essa palavra deveria ser ministrada nesse momento Aleluia Então eu creio que Deus continuará fazendo Grandes coisas aqui no nosso meio Aleluia Diz assim a palavra de Deus Depois disso Me fez voltar A entrada da casa E eis que saiam Umas águas De baixo Do umbral Da casa Para o oriente Porque A face da casa Olhava para o oriente E as águas Vinham de baixo Desde a banda Da direita Da casa Da banda Do sul Do altar E ele Me tirou Pelo caminho Da porta Do norte E me fez Dar uma volta Pelo caminho De fora Até A porta Exterior Pelo caminho Que olha Para o oriente E eis que corriam Umas águas Desde a banda Direita Saiu aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel De medir E mediu Mil côvados E me fez Passar Pelas águas Águas que me davam Pelos tornozelos E mediu Mais mil E me fez Passar Pelas águas Águas que me davam Pelos joelhos E mediu Mais mil E me fez Passar Pelas águas Águas Que me davam Pelos lombos E mediu Mais mil E era um ribeiro Que eu não podia Atravessar Porque as águas Eram profundas Águas Que se deviam Passar A nado Ribeiro Pelo qual Não se podia Passar E me disse Viste Filho do homem Então me levou E me tornou A trazer A margem Do ribeiro E tornando eu Eis que A margem Do ribeiro Havia Uma grande Abundância De árvores Uma De uma E de outra Banda Então disse Estas águas Saem para a região Oriental E descem A campina E entram Para o mar E sendo Levadas ao mar Sararão As águas O doze Agora E junto Do ribeiro A sua margem De uma E de outra Banda Subirá Toda sorte De árvore Que dá fruto Para se comer Não cairá A sua folha Nem perecerá O seu fruto Nos seus meses Produzirá Novos Frutos Diga Produzirá Novos Frutos Oh amado Se eu puder Intitular Essa mensagem Aqui Eu poderia Dizer O caminho Para Se viver O novo De Deus As coisas Novas De Deus O caminho Ou processo Para poder Vivemos As coisas Novas De Deus Vamos meditar Na palavra Porque a palavra Ela é tremenda Ela é grandiosa Ela é surpreendente Aleluia Ela é como Espada Aleluia De dois gumes Que penetra Entre as juntas E a medula Na divisão Da alma E do espírito Essa é a inerrante Palavra de Deus A qual nós estamos De posse Neste momento Quando eu leio Quando eu leio O primeiro versículo Que diz assim Depois disso Me fez voltar A entrar Você pode até manter A sua Bíblia aberta Para acompanhar Comigo Me fez voltar A entrada Da casa Irmãos Quando eu meditei Nessa palavra Voltar Eu vejo Aqui a importância De nós Muitas das vezes Termos Alguns momentos De volta Para a casa Aleluia De volta Ao começo De volta As origens Aleluia E um Dos meios Pelo qual Nós podemos Encontrar Um dos passos Que nós possamos Que nós podemos Encontrar Para poder Alcançarmos O novo de Deus Eu digo É voltar Ao primeiro Amor Aleluia O louvado seja O nome do Senhor O que é voltar Ao primeiro amor Flávio Aleluia Voltar A primeira Comunhão Querido Aleluia Voltar A oração Voltar A busca Voltar A leitura Da palavra Aleluia Voltar A ter sede De Deus Voltar A ter desejo De estar Com o Senhor Em particular Na sua casa Hein? Lá naquele Quartinho Lavandará E a calabassúria Que muitas Das madrugadas Você dobrava O seu joelho E ali você Chorava E falava Com o teu Deus E ele ouvia Sua voz Ele ouvia Minha voz Sabe o que a palavra Está dizendo aqui É momento De voltar Porque ele Está com Saudade Ele está Com saudade Da nossa Comunhão Aleluia Da nossa Adoração Sincera Da nossa Busca Incessante Aleluia Irmãos Aquele momento Acontece A palavra De Deus Disse Assim Chegai-vos A mim E eu Me chegarei A vós Aleluia É nesse momento Que ele Se chega A nós É nesse momento Que ele Se revela A nós É nesse momento Que aquilo Que está oculto E nós Precisamos resolver De repente Tem algo Na nossa vida E nós Não sabemos O que fazer É um problema Na família No emprego No ministério Uma decisão A ser tomada Aí ele Chega e fala Meu filho É assim Olha Anda por esse caminho Aqui porque Eu sou contigo Vai por aqui Que vai dar certo Irmãos Nós só Perdemos Irmãos Por não Estamos buscando Uma profundidade Maior Com esse Deus Eu não estou falando Só para você Não estou falando Para mim Em primeiro lugar Nós perdemos Por não Estar buscando Essa comunhão Com esse Deus Colovado seja O nome do Senhor E aí A palavra Continua aqui Que diz assim Dando continuidade Aqui a parte B Do versículo Do umbral Da casa Para o oriente Porque a face Da casa Olhava Para o oriente E as águas Vinham De baixo Amado Amado Sabe o que eu Entendo aqui Quando se fala As águas Vinham de baixo Se fala De humilhação Se fala De você chegar Diante de Deus Com o coração Sincero Sem reserva Sem reserva Transparente Senhor Estou aqui Pai Aleluia Estão aqui Todos os meus Efeitos Senhor Sabe que eu sou Isso 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 Mas eu Estou aqui Tem misericórdia De mim Olha para mim Nesse momento E me socorre Porque eu Preciso Viver O novo Do Senhor Eu Preciso Viver O novo Do Senhor Aleluia Irmãos Essa palavra Ela fala Muito forte No meu coração Porque eu tenho Orado a Deus Desde o ano passado Pedindo a Deus Para me tirar Da superficialidade Senhor Eu quero sair Da superfície Eu quero mergulhar Em águas mais Profundas Eu quero ver almas Sendo salvas Eu quero ver Pessoas sendo curadas Eu quero ver Vidas sendo libertas Transformadas Meu Deus Eu quero ver Mais do Senhor E quando Essa observação As águas vinham Da parte De baixo Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor O interessante É que eu anotei Uma referência Aqui Que está em Gênesis Falando um pouquinho Sobre essas águas Que vinham Da parte de baixo Está em Gênesis 24, 14 Depois você vai Pode procurar Na sua casa Quando Ele é Zé Ele sai Para estar procurando Uma noiva Para o servo Para o filho do seu Senhor Abraão Aleluia E diz a palavra E diz a palavra que Ele é Zé Ele Faz um propósito Todos nós conhecemos A história Que aquela moça Que se protificar A dar água Para ele Mas não só para ele Também para os seus Camelos Seria Seria a noiva Escolhida Para o seu filho E o Espírito Santo Já está falando Ao meu coração E ao seu também Eu entendo Irmãos Que para nós Vivemos Um novo De Deus Saímos Da superficialidade Temos que descer As águas Descer as águas É papel Da igreja Aleluia Descer as águas Desce E volta E mata a sede De quem está em cima Desce Volta E mata a sede De quem está em cima Desce na consagração Na separação No jejum E mata a sede De quem está em cima Porque só se pode Matar a sede De uma geração Perversa Uma geração Que está carente Uma geração Que está cega Pelo pecado Caminhando a passos Largos Para o inferno Se você Buscar água Na fonte Aleluia Oh glórias Ao nome do Senhor E essas águas Que vinham De baixo Irmãos Elas estão A nossa disposição Aqui nessa noite Basta você Mergulhar Basta você Se aprofundar Quem sabe É uma humilhação Quem sabe De repente É um pedido De perdão Que é preciso Ser pedido Quem sabe É um conserto Que precisa ser Feito em família Quem sabe Eu não sei Aleluia Quem fala Que é o Espírito Santo Eu não conheço A vida de vocês Mas o Espírito Santo Ele conhece A minha E a sua vida E Ele vai Continuar Falando Aos nossos Corações Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Rebeca Desce a fonte Para matar A sede Dos que estão Em cima É impossível Impossível Você Experimentar O novo De Deus Antes De descer E beber Beber da fonte Porque O simbolismo Dessa água Que fica Embaixo Aqui É a Humilhação No verso 2 Para a gente Caminhar Diz assim Ele Me tirou Pelo caminho Da porta Do norte E me fez Dar uma volta Pelo caminho De fora Até a porta Do exterior Pelo caminho Que olha Para o oriente E eis Que corriam Umas águas Desde a banda Da direita Aqui irmãos É tremendo Ele me tirou Diga assim Ele Diga ele Me tirou Para ficar bem fixado Esse tirou Na minha E na sua mente Louvado seja O nome do Senhor Da mesma forma Que Um dos passos Para nós Vivemos O novo de Deus É voltar É descer De uma outra Do outro lado É sair Ou seja É ser tirado É ser tirado De alguns lugares Que o Senhor Não quer Que nós Estejamos Você quer ver? Vou dar um exemplo aqui Eu me sinto Muito mais Confortável Quando me chamam Para cantar Pastor Rosal Eu me sinto Muito mais A vontade Mas não é A minha vontade Não é A minha vontade A partir do momento Que eu Entrego a minha vida Nas mãos Dele Aí é a vontade Dele Não sou mais Eu que mando Não sou mais Eu que faço Mas é o Senhor Que manda Na minha vida Em todos os sentidos Em todos os aspectos Então diz a palavra Que ele Me tirou Sabe de quem Eu lembro Eu me lembro De Abraão Quando o Senhor O tirou De um dos caldeus No meio De um povo Idólatra Um povo pagão E tirou Para viver O novo de Deus Muitas das vezes Irmãos É preciso Nós deixarmos A idolatria Para poder viver O novo de Deus Oh irmãos É o Senhor Que está me dando Essa palavra Ai que é na vassúria Não sou eu Que quero falar O Espírito Que está mandando falar Aí você pode perguntar Mas que é isso Que é isso Flávio Aqui na minha igreja Não tem nenhum idólatra Ninguém que adora Nenhuma imagem Irmão Tudo que tira O tempo de Deus Na minha E na sua vida Se torna Um ídolo Eita Deus Tudo que tira O tempo de Deus O tempo da minha oração Por exemplo Se o tempo da minha oração Passa Porque eu estou Nas redes sociais Trabalhando Fazendo Não sei o que lá No Netflix Se tornou um ídolo Um filho pode ser um ídolo Um emprego pode ser um ídolo Irmãos Nós precisamos entender Que todas essas coisas Passarão Mas aqueles que fazem A vontade de Deus Permanecerão para sempre Assim diz a palavra de Deus E é tempo De nós Buscamos em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Os sinais Estão apontando Para o fim Irmãos Cada vez que você Vê o que está acontecendo Sobre a face da terra Você vê a palavra De Deus Se cumprindo Vírgula A vírgula Ponto A ponto E tem gente Que ainda diz Que nada Isso é assim mesmo É um vírus É que nem outro Que já teve por aí Irmãos Os sinais estão dizendo Que Jesus está voltando Os sinais estão dizendo Que a trombeta Muito em breve Vai soar Infelizmente Existem muitas pessoas Que estão como aquelas virgens Na expectativa do noivo Mas não tem reserva Para receber o noivo Aleluia Oh que o Espírito Santo de Deus Ele vem aumentar As nossas reservas Nessa noite E os nossos vasos Venham transbordar Da unção de Deus Para que quando os clarins Soarem na glória Aleluia Essa igreja Seja arrebatada Totalmente Para morar Com o Senhor Na glória Oh aleluia Você quer ver Você quer ver Um outro que precisou Ser tirado De lugar Ló Foi um também Teve que ser tirado Da imoralidade sexual Da perversão sexual De tanta coisa ruim Precisou ser tirado Fugir de pressa Para poder Receber o livramento Do Senhor Ai irmãos Tem tantas coisas Que estão tirando Atenção O povo de Deus Esses últimos dias Quantas coisas Estão tirando Quantas coisas Estão Diante Dos olhos De muitas pessoas E que não Deveriam estar Olha só Ló teve que sair Do meio Da imoralidade sexual Para poder ter Livramento de Deus Aleluia Irmãos A influência Da internet A influência É muito grande A gente sabe Que o ataque É 24 horas Por dia De sensualidade De imoralidade Você abre um bloco De nota aqui Daqui a pouco Tem uma imoralidade aqui Tem uma funkeira Aqui se exibindo Para você É desse jeito O diabo não está brincando De ser diabo Irmão Infelizmente Tem muito crente Brincando de ser crente Irmão Mas ele não brinca De ser diabo Nós precisamos Vigiar Porque é A última hora É chegada A última hora Que o Senhor Santifique Os nossos olhos Para enxergar Somente Ele E sermos livres De toda essa Podridão do inferno Que aí está Afim de cegar Aqueles Que hão de herdar A vida eterna Oh meu Deus Aleluia Glorificado Seja o nome Do Senhor Você quer ver Outro que foi tirado Jacó Também foi um Ele foi tirado De dentro da casa Do explorador Labão Para poder Entrar em Betel Tem mais Tem Eliseu Também Que foi tirado De trás Da segunda A décima segunda Junta de boi Aqui é forte Aqui é forte Porque é para você Ser tirado Irmão Você precisa Querer Você precisa Desejar Você precisa Decidir É tomar Decisão Senhor eu quero Ser tirado Eu fui preso Até hoje Mas agora Eu quero Ser tirado Eu quero Sair da superficialidade Eu quero Viver o novo De Deus Para minha vida Eu não quero Ficar aqui Para a grande Tribulação Eu quero Manifestar a glória Do Senhor E o evangelho Do Senhor Nesse último tempo Da igreja Na terra Diz a palavra Que Eliseu Estava ali atrás Da décima segunda Junta de boi Empurrando boi Boiadeiro Igual os levitas Usavam chapéu Antigamente Está lá De repente Chega Elias E não foi nada Programado Nada avisado Elias simplesmente Joga a capa Sobre ele E ele pega A capa Toma posse Da capa E a partir Daquele momento Ele passa A andar Com Elias Ele sai De um De um Agricultor De um boiadeiro Não sei qual Termo certo Para ser Um profeta De Deus Eu creio Que o Senhor Está levantando Profetas De Deus Aqui Na Assembleia De Deus Central E Poço Gordo Aleluia Você vai passar A se importar Mais Com o Reino De Deus Com as coisas De Deus E vai profetizar Vai falar Aquilo que o Senhor Manda você falar Essa covardia Vai ser jogada Para trás E você será Um porta-voz Do Senhor Aqui O Senhor Conduz então Eliseu Ou melhor Eliseu então Passa a seguir O profeta Elias E você já sabe O final A poção Dobrada Que ele recebe Irmãos Muitas das vezes Eu fico imaginando Já pensou Se Eliseu Ele ficasse Arrasoando Com ele mesmo Poxa Aqui está meu sustento É aqui que eu ganho O pão de cada dia É com esses boizinhos Aqui mesmo É nesse esquema Aqui meu Ele não ficou Engessado Irmão Eliseu Não se permitiu Engessar Diante da situação Irmãos Quando o poder De Deus Ele vem Sobre a nossa vida Nós temos Que nos permitir Ser mais flexíveis A essa vontade De Deus É o que está Acontecendo aqui O Senhor Quer que eu pregue Mas eu quero Só cantar É só um exemplo Para você entender Nós não podemos Ficar engessados Não Temos que estar Flexíveis Para que o Espírito Santo de Deus Ele venha E determina Não É desse jeito Que eu quero Eu quero que você Pregue Eu quero que você Canta Ah Senhor Mas a minha voz Não aguenta Mas eu dou Voz nova Eu mudo Todas as coisas Eu te dou Capacitação Para falar Eu te dou Um som Para cantar Eu te dou Autoridade Para evangelizar Eu te dou Poder 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 Para vencer O mal Aleluia Louvado seja O nome do Senhor E aí irmãos Dando continuidade Aí saiu O versículo 3 Saiu aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel De medir E mediu Mil Côvados E me fez Passar Pelas águas Águas Que me davam Nos tornozelos E mediu Mais mil E me fez Passar Pelas águas Águas Que me davam Pelos joelhos Mediu Mais mil E fez Passar Pelas águas Águas Que me davam Pelos ombros Eu quero Ficar aqui No versículo 5 E mediu Mais mil Aleluia Esse aqui é o objetivo Do Espírito Santo O objetivo Do Espírito Santo É esse aqui Esse aqui Precisa ser Alcançado Para que nós Possamos viver Tudo que é novo De Deus Para as nossas vidas E mediu Mais mil E era um ribeiro Que eu não podia Atravessar Porque as águas Eram profundas Águas Que se deviam Passar a nado Ribeiro Pelo qual Eu não Podia Passar Você percebeu Que enquanto Estava nos Tornozelos No joelho No lombo Podia passar Quando chega Esse ribeiro Infinito Diz a palavra Que ele não Podia passar Sabe o que eu entendo Nisso aqui irmão É permanência Permanência Constância Não é eu chegar aqui Vim para uma vigília Glorificar Receber de Deus Ser abençoado Pular Sapatear Falar em língua Profetizar E depois no outro dia Eu estar vazio No outro dia Eu estar totalmente Distante Daquilo que eu vivi aqui Esses rios Que estão chegando Para nós Aleluia São rios Permanentes Amados São rios Permanentes Que você vai entrar Que você vai entrar E você não vai querer Mais sair dele Aleluia Você vai entrar E vai permanecer Nele Aleluia Porque isso Os junts As campanhas Irmão Tudo tem Um propósito Paulo diz que nós temos Que prestar O nosso culto racional É entender O porquê De tudo isso Louvado seja O nome do Senhor A palavra de Deus Lá no Livro de Atos Diz assim E vocês Pessoas Então precisamos Desse poder Precisamos Ter comunhão Ele fala Meditação Cinco anos Cinco anos Para pisar Serpentes E escorpiões Como é que nós vamos Como é que o Flávio Vai manifestar Esse poder de Deus Na pandemia Se ele está Com medo Total Irmãos Não estou de maneira Nenhuma aqui Falando Que a gente deve Relaxar Que a gente deve Descumprir Os decretos As coisas Os cuidados Que é preciso tomar Agora A gente faz A nossa parte Mas não deixa A nossa boca Fechada Aleluia E ainda que a sua boca Esteja fechada Teve um sábio Pregador Que falou Se você não puder Pregar Com a sua palavra Prega com o seu testemunho Dar testemunho É isso É a pessoa Olhar para você Olhar para o jovem E falar Epa Tem algo diferente Nesse jovem Irmão Porque o brilho Ele resplandece Não tem jeito Irmão O brilho faz a diferença Irmão Não tem jeito Quando você Participa Quando você Se imerge Nessas águas Purificadoras Aqui De Ezequiel De Ezequiel 47 Esse brilho Ele vai além Não tem como negar As pessoas Olham e falam Ali vai um crente Ali vai uma pessoa Diferente Ali vai um servo De Deus Opa O negócio deu ruim Aqui tem Endemoniada Vai lá Chama lá Sabe É isso irmão É você dando Testemunho Aleluia É as pessoas O brilho de Cristo Na sua vida É as pessoas Entendendo Que você É de Deus Que você É testemunha Do Senhor Oh aleluia Eu já quero Partir para a finalização Aqui amados Aleluia Fala da permanência E aqui Eu quero Concluir A partir do Versículo 8 Que diz assim Então Me disse Estas águas Saem para a região Oriental E descem A campina E entram No mar E sendo Levadas Ao mar Sararão As águas Olha que coisa tremenda E será que Toda criatura Vivente Que viver Por onde quer Que entrarem Esses dois rios Viverá E haverá Muitíssimo peixe Porque lá Chegarão Essas águas E sararão E viverá Tudo por onde Quer Que entrar Esse ribeiro Sabe o que eu quero dizer Para você Meu amado Você vai estar Conduzido Por esse ribeiro A partir de hoje Aleluia E aonde Você chegar Vai fazer a diferença Aleluia Porque esse ribeiro Precisa entrar no mar Eu entendo que o mar É o mundo O mundo Pecaminoso O mundo que já está Apodrecido pelo pecado Mas o ribeiro Mas o ribeiro É a igreja Aleluia O ribeiro É a igreja Aleluia A última esperança Ainda está na terra É você Sou eu Aleluia É a igreja Do senhor Que ainda não foi tirada E esse ribeiro Está aqui Para levar cura Para levar salvação A este mundo caído A este mundo Pecaminoso Porque é um propósito É um propósito O negócio de Deus É com o reino dele Irmãos Que precisa ser Estabelecido na terra Foi inaugurado Lá na cruz do calvário Quando Jesus Cristo Deu o brado E falou Está tudo consumado E aí os discípulos Vieram dando sequência E chegou a nós E o reino Precisa ser Estabelecido Essa palavra É uma palavra De reflexão Irmãos É uma palavra Para nós Entendermos O real propósito Da nossa vida Aqui nessa terra A palavra de Deus Diz Buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas Não são algumas coisas Não Todas as outras coisas Vos serão Acrescentadas Irmãos Você não serve Um padrasto Padrasto Não Você serve Um Deus Que te ama Um Deus Que está atento As suas necessidades Ele sabe O que eu preciso Ele sabe O que você precisa Ele sabe O que você necessita Aleluia E Ele está Interessado Em te abençoar Agora Agora irmãos Muitas das vezes Muitas das vezes Quando nós Não entendemos Que Deus Ele está querendo Nos levar a um outro nível Passar para uma outra fase Vivenciar Vivenciar um amadurecimento Vivenciar um crescimento Essa palavra Está aparecendo A palavra De terça-feira O culto de doutrina Aqui é quarta Eu acho que eu não sirvo Muito Eu acho que eu não sirvo Muito para ser pregador Assim itinerante Não Porque o negócio Acho que é pastorear Mesmo É apacentar Porque Deus Só me dá Esses negócios Aqui irmão É cantar Se não quiser ouvir Essas coisas Tem que cantar Abra a boca e canta Mas eu só posso falar Aquilo que o Senhor Me manda falar Aleluia Oh louvado seja o nome do Senhor Porque ele sabe exatamente Essa palavra aqui Ela não fica vã irmão Aleluia Ela vem E produz o resultado Para o qual está sendo enviada Pelo Espírito Santo de Deus Quem crê que o Espírito Está falando aqui Quem crê que o Espírito Está falando aqui Levanta a sua mão E glorifique o nome do Senhor Oh irmãos Às vezes nós não entendemos O processo que Deus tem E nós nunca vamos entender Irmão Porque os pensamentos De muito além Os planos dele São muito mais altos Tem até um hino Que fala isso E às vezes Quando nós não entendemos Aí ele vem E dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Estou falando Para você irmão Eu estou falando Isso aqui com propriedade Tá Eu estou falando Para vocês Isso aqui com propriedade Porque Eu vivo essa palavra aqui Talvez eu não vivo 100% Porque eu estou sendo Aperfeiçoado Mas eu vivo O que eu vou falar Para vocês aqui Agora eu vivi isso aqui Quando Deus me chamou Para pertinho Quando nós não entendemos O propósito de Deus Para as nossas vidas Deus Ele pode Muito bem Nos conduzir Ao deserto Para alcançarmos Essa Profundidade Com Ele E ninguém gosta De falar em deserto Ninguém gosta De viver em deserto Deserto é doído Irmão Eu já passei Pelo deserto E passo pelo deserto Você também já passou Eu tenho certeza disso Se não passou Eu tenho uma boa notícia Para você Vai passar Porque Pastor Elias prega lá Que ele é inevitável Ele é imparcial Ele é Ele é imprevisível Então Só que eu tenho Uma boa notícia Para você Ele também é Passageiro Ele faz parte De um processo Irmão Você vai ver A igreja Que vai surgir Pastor Rosalvo Depois dessa pandemia Você vai ver Que igreja Vai se levantar Na terra Depois dessa pandemia O Senhor Tem falado comigo Que haverá Um grande avivamento Sobre a face da terra E as coisas Vão mudar Porque a igreja Precisa ser preparada Adornada Para um grande encontro Com Ele nos ares E tem muitas vidas Que precisam Mas como assim Flávio Deus pode nos levar Para o deserto Marcos 4 E 35 Passemos para a outra margem Mandou os discípulos Ir para a outra margem O que que encontrou Lá na outra margem Mar revolto Mar bravio Mas também tinha socorro Deus andou com eles Por cima das águas Pedro andou Você viu Não vou me aprofundar Nisso aqui Vamos lá Deus pode nos levar Para o deserto Claro que pode Vamos para a Bíblia Mateus 4 e 1 Então Jesus Foi levado Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Como assim? Você vê que Espírito Levou Jesus ao deserto Com uma finalidade A finalidade Era ser Tentado Pelo diabo Agora se Jesus O Filho de Deus Passou por isso Quem dirá Eu e você Meros comedores De arroz Com feijão Não é irmãos? Mas o Senhor Está conosco Aleluia Maior é aquele Que está conosco Do que aquele Que está no mundo Mas para Jesus Irmãos O diabo Tentou Tentou Perturbou Perturbou Ele venceu Venceu Palavra Todo mundo Sabe disso Só que diz A palavra Também Que depois Que o diabo Foi repreendido Relaxa Caia Que o diabo Foi embora A palavra Diz o que? Que os anjos Do Senhor Vieram Para servir Irmão Vale a pena Passar pelo deserto Irmão Porque tem Banquete De anjos Sendo servido Depois Tem banquete De Deus Preparado Sendo servido Depois Aleluia Oh meu Deus Do céu Que coisa Tremenda E aí Deus nos leva Irmãos Deus nos leva Para o deserto Para nos ensinar Para que nós Possamos crescer Eu quero finalizar Irmão Essa pequena Meditação Aqui Eu quero ler Isso aqui Mas de uma forma Profética Aleluia Oh irmãos Deus tem me falado Muito aqui Irmãos No livro Do profeta Joel 2 Capítulo 2 De Joel 2 Irmão No versículo 28 Eu vejo Esse tema Eu vejo Esse novo Chegando Aleluia Eu vejo Quando eu Quando eu Vi o tema Que o pastor Me mandou Deus me levou Direto a Joel 2 E eu pude ver Tem uma conexão Dessa igreja Com o sobrenatural Tem uma conexão Dessa igreja Com as coisas Futuras Que estão por vir Sobre a face Da terra Sabe o que está Escrito irmão Está escrito assim E há de ser Que depois Desses dias Derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne Recebe aí Levanta a mão Para receber Aleluia E os nossos filhos E vossas filhas Profetizarão E os nossos velhos Terão sonhos E os nossos jovens Terão visões Recebe 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 Mergulha Participe Dessa imersão Participe Dessa imersão Vem Caíque Vem aqui a frente Caíque Cantar aquele louvor Aleluia Oh meu Deus do céu Eu estou sentindo Uma presença forte Aqui irmão Só você que entendeu Essa palavra Só você que quer Participar Desse novo De Deus Que está chegando Só você que quer ser Um participante Desta grande Deste grande Avivamento Que está chegando Sobre a face Da terra Só você que quer Sair da superficialidade Só você que quer Se aprofundar Mais Vem aqui a frente Vem aqui a frente Eu quero orar Por você Vem aqui Vem aqui Você que tem sede Você que quer Mais comunhão Com Deus Você que quer Perder a noção Do tempo Enquanto ora Você que quer Servir ao Senhor Mais e mais Eu te convido Vem aqui a frente Vem aqui a frente Porque o novo De Deus Vai começar E é por você Eu quero convidar Os jovens Vem aqui a frente Ah vocês tem algo De Deus Já tem uma jovem Corajosa aqui Quem quer mais de Deus Quem quer participar Da imersão A imersão A imersão Olha o Senhor Manda dizer Para vocês três Vocês escolheram A melhor parte E de maneira Nenhuma Lhe será tirada Eita O Senhor vai fazer Uma coisa nova O Senhor vai fazer Uma coisa nova O Senhor vai fazer Uma coisa nova Aleluia Pode cantar Caique Enquanto isso Você venha Venha Porque tem honra Posso te ouvir Na nossa comunhão Olha que coisa linda Comunhão com ele Na intimidade Tocar seu coração Através dessa canção A humilhação Sei que sou tão pequeno E muito vale o som Mas me refugio Em teus braços Diz Abra o seu coração Para ele Nesta noite Senhor estou aqui Proçado em teu altar Meu maior prazer É te adorar Me faz te conhecer Em teus rios mergulhar No santo dos santos Sua glória Contemplar Pois uma coisa Eu pedi E a buscarei Posso habitar Em sua casa Todos os dias Oh meu rei Aqui eu encontro paz Minha rocha inabalável Meu Deus Meu Deus E meu Pai É só aqui que você pode encontrar a paz Irmão Oh aleluia É só aqui que nós encontramos a paz Que excede todo entendimento O Senhor diz assim Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês E são pensamentos de paz Não são demais Oh aleluia Sei que sou tão pequeno E muito falho sou Mas me refugio Em teus braços De amor Senhor estou aqui Brossado em teu altar Meu maior prazer É te adorar Me faz te conhecer Em teus cios Em teus cios Mergulhar No santo dos santos Tua glória Contemplar Pois uma coisa Eu pedi E a buscarei Posso habitar Em sua casa Todos os dias Oh meu rei Aqui eu encontro paz Minha rocha Minha rocha inabalável Meu Deus e meu Pai Aqui eu encontro paz Minha rocha inabalável Meu Deus e meu Pai Coloque a mão no seu coração aí Onde você está Pode continuar ministrando o tom Que a igreja se coloque de pé Por favor E você que Sente que não está precisando Dessa imersão Então você tem poder de sobra E tem brasa de fogo Na sua mão Então estenda essa mão Cheia de fogo Pra cá agora E comece a mandar Esse poder Pra vida dos nossos irmãos Porque eles querem viver O mesmo que vocês estão vivendo Nós queremos viver o novo de Deus Nós queremos sair da superficialidade Não é vergonha vir aqui a frente E dizer que quer sair da superficialidade Porque eu sou o primeiro a dizer Deus Eu quero sair da superficialidade Eu quero mais profundidade com o Senhor Eu quero te ouvir mais Eu quero mais revelação do Senhor Eu quero mais o Senhor Senhor meu Deus e meu Pai O Senhor mandou a sua palavra Que Espírito Santo Nessa noite E o Senhor falou poderosamente Aos nossos corações O Senhor sabe como eu cheguei aqui Ó Pai Necessitado muito mais de ouvir Do que falar Aleluia Como eu cheguei aqui Dependente do Senhor Mas o Senhor falou assim mesmo Então meu Pai Que a palavra venha produzir O efeito Para qual ela foi mandada Meu Deus Eu oro agora Pelos meus irmãos Que estão aqui na frente Em sinal de humilhação Eles estão descendo Eles estão se permitindo Ser tirados pelo Senhor Ó meu Deus Eles estão querendo Aleluia Uma imersão no teu poder Meu Pai Então eu oro por eles agora Espírito Santo Vai ao encontro agora Abra sua boca E comece a glorificar O Espírito Santo Quer tirar essa tristeza Do seu coração Ele tem um novo ânimo Para a sua vida Aleluia Ele tem um novo Dele para a sua vida Vai Vai Talvez você Não fale em línguas Há tanto tempo Ele quer que você fale Em línguas novamente Ele quer que você fale Com Ele aí Aleluia Vai recebendo agora 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 Desse sopro do Espírito Desse sopro do Espírito Pode cantar, Kaique Recebe, recebe Recebe esse sopro do Espírito Que está sobre a Assembleia De Deus Central Em Poço Gordo Aleluia Aleluia Preciso você sair Do lugar que está te limitando E enxergar O que Deus tem pra você Sai do céu Sai de tua terra Ó filho meu Te mostrarei A areia do mar Será que posso contar? Será que posso imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Tem bênção de Deus Na sua vida Nessa noite Os céus estão abertos Os céus estão abertos Só que essa ideia de Deus Sempre é possível Em um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pedido for Ouvirei de sua boca Te abençoar Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pedido for Ouvirei de sua boca Te abençoar Vem dos quatro cantos Ó Espírito Vem dos quatro cantos Ó Espírito O mesmo Espírito Do livro Sai de tua nele Sai de kicked Parna com de mim Vem dos quatro cantos Abraçou a boca e dá glória Abraçou a boca e dá glória Ele pode te baptizar Com o Espírito Santo Sai de boa Ele pode te baptizar Com o Espírito Santo Ele pode te baptizar Ó onde você está Eu te mostrei a ilha do mar Será que nós contamos? Será que nós imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti É profético todo mundo A nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pediu for Ouvirei de sua cor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pediu for Ouvirei de sua cor Te abençoarei Aleluia Eu quero fazer mais um convite Bem baixinho Bem baixinho Bem baixinho os músicos Eu quero fazer um convite pra você Que veio aqui essa noite Convidado por alguém Em primeiro lugar eu quero dizer que você é muito bem-vindo Você que ainda não conhece o Evangelho Talvez você nunca entrou numa igreja evangélica Você tem a sua religião Mas eu não quero te oferecer religião Eu quero oferecer para você o Jesus dessa palavra O Jesus que fez o seu coração tremer Enquanto você ouvia os louvores Enquanto você ouvia falar dele aqui Eu quero oferecer para você Esse Jesus vivo Não aquele que está crucificado no madeiro Mas aquele que ressuscitou no terceiro dia E que está aqui no meio dessa igreja Eu queria convidar você a vir aqui Eu quero orar por você Você que não é crente Você que é católico Você que é espírita Você que é de outra religião Você que é da Umbanda Do Candomblé Da Kimbanda Não sei Você que é ateu Não sei Para mim também não interessa Com todo respeito O que interessa é que eu tenho que passar Algo de Deus para você Aqui nessa noite Onde é que está a primeira pessoa Que deseja confessar o Senhor Jesus nessa noite? Onde é que está a primeira pessoa Que quer confessar o Senhor Jesus? Que a palavra de Deus diz Que aquele que confessar Ele também confessará naquele dia Que você morrer E que você tiver que prestar contas com Ele lá Mas se você não confessar Se você negar Ele também vai te negar naquele dia Onde é que está a primeira pessoa Que quer confessar? A pessoa que quer confessar Levanta a mão bem alto aí Você que quer estar confessando Levanta a mão bem alto Você que quer voltar para Jesus Você que está retornando para a casa do Pai Tem alguém aqui na frente que não é crente? Tem alguém aqui que não é crente? Alguém aqui na frente que não é crente? Tem? Tem alguém que está afastado? O Senhor está afastado da casa do Senhor? O Senhor está afastado? Amém Já tem alguém aqui na frente já? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu quero convidar É noite de salvação Não saia daqui sem confessar o Senhor Jesus Tem vida para você aqui Vida em abundância Aleluia Eu quero orar por você que está confessando o Senhor Jesus Deus Essa pessoa entendeu a palavra meu Pai Está confessando o Senhor aqui nessa noite A tua palavra ela não volta vazia meu Deus E a semente está sendo plantada aqui Eu oro agora para que o Senhor perdoe os seus pecados Escreve o seu nome no livro da vida E desperta em cada coração um desejo incontrolável de te conhecer E prosseguir em conhecer o Senhor Esse meu irmão que estava afastado da casa do Senhor Torna a escrever o nome dele no livro da vida E dê a ele cada vez mais poder Para dar testemunho do Senhor Meu Deus em nome de Jesus Cristo nós oramos E já te agradecemos Por esse poder maravilhoso Que está aqui no nosso meio Agora e para sempre Amém e amém Graças a Deus Pode tomar o seu assento irmão Fique à vontade Eu só quero passar um aviso E já passar para o pastor Rosalvo aqui E já passar para o seu assento irmão